Quatro dias após assumir o cargo de novo prefeito de Patos, Ginaldi, em entrevista coletiva, falou à imprensa sobre as principais medidas tomadas no seu governo. Educação, trânsito e saúde foram algumas das áreas citadas durante a coletiva. Ele aproveitou para explicar por que a unidade de pronto atendimento, a UPA, do Campo da Liga, foi fechada. Estamos avaliando a infraestrutura dos colégios e das alparquias da secretaria. Estamos reformando a antiga escola Irmã Benigna para abrigar a Secretaria da Educação, onde vai funcionar novamente. Estamos estudando a forma licitatória para aquisição emergencial de fardamento escolar para que seja entregado já no começo do ano. Estivemos junto com o ministro da Educação, Mendonça Filho, com o deputado federal Efraín Filho e o deputado federal Pedro Cunha Lima, onde ficou apalavrado a construção do escola modelo de 12 salas de aula aqui na cidade de Patos. Na saúde, conseguimos juntamente com a secretária Andressa Lopes a aquisição de duas ambulâncias do SAMU, novas pelo Ministério da Saúde. Consertamos as ambulâncias com pequenas avarias e estou autorizando hoje o conselho de mais duas ambulâncias que estão quebradas. Abrimos o PA Maria Marques por 24 horas, enquanto durar a auditoria da UPA, recém-inaugurada e que já constatamos várias irregularidades. De feira lá, tem três latinhas de sardinha e dois pacotes de macarrão. Lá, o mau cheiro na área vermelha é terrível. Não tem todos os equipamentos necessários e já vieram vários equipamentos quebrados e emprestados do governo estadual. A auditoria vai ser feita, será publicada essa auditoria, os conselhos serão feitos e se Deus assim permitir, até o final do mês, é o que vai estar funcionando. Ao lado do vice-prefeito Bonifácio Rocha, da chefe de gabinete Isis Medeiros e de secretários, Dinaldinho falou ainda sobre como está sendo os primeiros dias da sua administração e os desafios que vem enfrentando. Toda mudança traz transtornos. Sempre traz. Até a mudança física de uma casa, ela traz transtornos para poder ser feita. E também quando as coisas novas começam a ocorrer, é claro que existe a ânsia das coisas começarem a funcionar do dia para a noite. Digo a vocês que não tenho pressa. Eu quero fazer bem feito. E a gente tem quatro longos anos para mudar a cara dessa cidade. O vice-prefeito da cidade, Bonifácio Rocha, está confiante e acredita que os trabalhos serão bem sucedidos. Durante a coletiva, uma surpresa. A senhora Ivanilda da Silva, conhecida por Jurema, fez um apelo ao prefeito e pediu ajuda, já que está passando por necessidades. Vamos ajudar. Você vai procurar aquela senhora em Lili Prino. A senhora foi encaminhada para a secretária de Desenvolvimento Social, Maria da Guia, com a promessa de ter o problema resolvido. Durante a coletiva, foram apresentados oficialmente os 20 secretários municipais e os seis adjuntos que vão comandar as pastas pelos próximos quatro anos. A gente assumiu no dia, efetivamente no dia 2 de janeiro, mas trabalhando mesmo, nós já estamos desde o mês de outubro. Logo após o convite formulado pelo prefeito, a primeira iniciativa nossa foi fazer um levantamento da situação e também o convite a pessoas com competência técnica para atuar no setor educacional de paz. A gestão anterior fez um trabalho muito bem feito, mas que a gente precisa estudar agora, a partir de agora, as medidas que eles adotaram, se elas poderão ser mantidas ou não. Nesse momento, como a superintendência está agindo junto da sua equipe técnica e junto do órgão, a gente está abrindo auditoria interna, de maneira geral, para estudar todas as contas, todas as receitas, todas as despesas do órgão. E, fora isso, o grande gargalo, por enquanto, é a questão da implantação feita na Pedro Firmino. Essa alteração está sobre análise, a gente está pedindo para que os agentes deem um feedback diário de como está sendo a reação do usuário, para que a gente possa estudar o melhoramento dela e a permanência da alteração.